Oi gente, estamos aqui hoje com mais um artesanato sem roteiro e a gente estava andando na praia em Barra do Cunhaú e eu achei esta madeira aqui, linda desse jeito, uma madeira que ficou lá as ondas batendo e ela terminou adquirindo esse formato ou de repente até já era esse formato, né? Mas eu achei tão linda e achei que ficaria perfeito para um coisa de macramê aí eu já até comecei a pintar aqui, isso aqui é um gel envelhecedor, ó, que para dar o contraste por que, Margarete, você não vai deixar nessa cor? Porque a linha é dessa cor, o cordão então eu quero dar um contraste, um contraste, então eu estou colocando esse gel envelhecedor vou dar uma lixadinha para ficar as ranhuras aparecendo e vou fazer um trabalho de macramê aqui e acho que vai ficar muito lindo, então acompanha aí todo o procedimento que eu vou fazer vamos lá, diluindo um pouquinho só de água e vou passar aqui na madeira ele seca bem rapidão e dá uma tonalidade muito linda esse é um gel envelhecedor na cor âmbar eu comprei essa corda, essa corda que vende em material de construção e vou fazer a base dela nessa corda assim porque o macramê eu vou fazer aqui nesta parte então então aqui vai ser a base do meu macramê e aí eu vou cortar vários desse tamanho vou cortar vários, uns 10 então vou cortar e já volto, tá? eu cortei dez fios em tamanhos iguais e eu vou agora prender esses fios esses cordões dessa forma, ó passo e prendo e dou um nó vou fazer isso com todos os que eu cortei e já já eu volto olha como eu faço, ó eu dobro no meio passo por baixo trago e passo os dois por dentro e aperto então vou fazer todos esses e já volto e agora o que é que eu vou fazer? eu vou trançar já coloquei todos eu coloquei aqui nesse tamanho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis coloquei dezesseis coloquei dezesseis aqui e mais dois de cada lado então eu vou começar trançando aquele, aquele, aquele trançado tradicional do macramê deixa eu tirar isso daqui que está atrapalhando bem justinho esse cordão é um pouco grosso então pego mais dois e vamos lá fazer isso em toda a extensão hoje tá um vento aqui um ventão e aqui eu vou tirar um ó porque senão não vai dar certo tirei aí nessa outra fileira eu já eu largo dois e pego esses dois aqui agora depois que eu fiz eu fiz duas fileiras desse trançado eu peguei uma uma um cordão enfiei aqui no início e eu vou finalizar agora fazendo o ponto de nozinho aqui pra fazer o acabamento vou fazer todo vou fazer em toda a extensão esse pontinho aqui pra depois desfiar vou fazer tudo isso aqui ó trancei tudo esta parte aqui da base eu vou dar um nó um nó simples esse outro lado do outro nó esses aqui que sobraram eu vou fazer tipo um tassel com um cordãozinho mais fino cortei dois cortei dois deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui embora eu esteja fazendo passo a passo eu não tô fazendo tão detalhado pra quem por exemplo pra quem não sabe macramê tá quem sabe macramê vai olhar e vai fazer normal quem não sabe vai ficar com um pouquinho de dificuldade mas isso aqui é um tipo de trabalho que é difícil ensinar um passo a passo detalhado na hora que tá fazendo é meio complicado então na verdade meu objetivo aqui maior é mostrar como que eu fiz com como que eu fiz com esse galho aí eu corto aqui e vou fazer a mesma coisa no outro e agora eu vou desfiar então pra desfiar eu vou cortar tudo igual aqui igual aqui e vou aparar esses pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho pra desfiar eu uso isso ó esse furadorzinho ou uma agulha de crochê ou uma agulha grossa como achar melhor isso aqui às vezes eu termino me furando então vou trocar por uma agulha grossa vou trocar por uma agulha assim ó porque que ela tem a ponta cega e aí pronto não corro o risco de me furar tanto nesse tipo de trabalho isso aqui é o pior de fazer é esse desfiar então tem que ter olha o vento que tá aqui vocês estão ouvindo é pronto fiz todo o desfiado e agora eu vou aparar pra ele ficar bem certinho e no mesmo nível então esses aqui eu deixo um pouquinho maior que eu desfiei inclusive a corda corto esses corto esses corto esses olha aqui como ficou e eu vou preparar agora que não dá pra preparar e filmar vai ser o ganchinho de pendurar ele não vai ser olha o carro ele não vai ser pendurado aqui ele vai ser pendurado aqui vou fazer e já mostro pra vocês tá amarrei o cordão foi epa ficou um pedacinho aqui peraí que vou cortar aqui ele está ali aqui ele está ali analisando meu trabalho ver se ficou bem feito e ficou assim ó desfiadinho cortei o que deu mais trabalho foi achar o ponto de equilíbrio porque essa coisa aqui ela é mais pesada do que esse lado mas no final ficou assim é isso aproveitando coisas que a gente vai achando pela estrada para fazer artesanato como eu não tenho onde colocar isso aqui porque é uma coisa grande hoje eu vou dar para a pousada que está apoiando a gente que é a pousada a pousada sonho meu aqui em Bahia Formosa então vou lá espero que ela goste do trabalho e é isso se você não clicou em curtir clique em curtir fica torcendo aí para eu achar material interessante aí pela estrada para poder fazer artesanato e assim vocês ficam satisfeitos porque a gente não fica falando só de viagem embora o espaço aqui seja meio complicado para a gente fazer um artesanato assim maior mas a gente vai se virando dá um jeito deixa aquele no fundo essas coisas todas a bagunça ao redor e é isso gente até o próximo vídeo tchau tchau Quileão quer falar alguma coisa? fique com Deus não vai falar que ficou lindo? ficou maravilhoso o que você faz ali no meu olho? ai meu Deus do céu que amor beijo gente tchau tchau